Salve, rapaziada, latão gelado, o que que é? O Grêmio não estragou o nosso final de semana, latão gelado, fazia tempo que nós não tomávamos latão gelado, gostei do Grêmio, essa vez eu acho que a gente tem que elogiar, porque eu acho que foi um Grêmio diferenciado, um Grêmio marcando em cima, um Grêmio correndo, um Grêmio suando o sangue, MC Biel correndo o tempo inteiro procurando o jogo, Ferreirinha marcando uma bucha, Alô, Ferreirinha, até quem vê, Aleluia, Ferreirinha correndo, né, aparecendo pro jogo, marcando um golaço, o Jeromel, o Jeromel, o Jeromel, a gente era um monstro, dando paninho, meia lua, que que é? Renove, hein, com o cara de uma vez, gostei do Vila Sante também dominando o meio campo, então eu acho que dá, aí o Negros cruzando a nega, bem certinho, vai, vai aqui comigo, cruzando de curvinha, bem certinho, gostei então, gostei de todo mundo, dessa vez a gente tá elogiando, tem menos abaixo da média ali, mas tu sabe o normal do Grêmio, né, não dá também, vai elogiar muito, não vai no meio, Alô, não vai que se lata, pelo, mas seguinte, hoje a gente elogia, hoje é latão gelado, porque a gente gostou do Grêmio, baita vitória, colamos agora no Bahia e no Vasco, tu sabe, se eles olharem pra trás, já tão sentindo o barra furar, eles tão sentindo o cutuco, papai Grêmio tá chegando, então te liga, agora no mais, não esquece de dar aquela moral pra nós, te cadastrar no maior bookmaker de palpitos esportivos do mundo, tu sabe, o Alex Beto metiu o efeito, porque tem Fluminense e Ceará, hum, o que que é, jogo bom, tem o Ventinho que vem do Paraná contra o Goiás, tem Atlético Paranense e Goiás, tem Guarani e Cruzeiro, tem Criciúma e Vasco da Gama, vários jogos bons hoje pra tu te cadastrar e dar aquela moral, dar aquele apoio pra nós lá no One X Beto, mas tu já sabe, aquilo que vem de berço nas melhores famílias, isso é de santo, mano, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, moranguete caganera, eu sei que tu treme. E dá alegria.